E eu que resolvi fazer um torresmo apururuca. Pois é, bom demais, né? Quem aí não gosta? E eu comecei assim, fui no mercado, comprei 3 quilos de tolcinho. Sei lá nem de onde era o tolcinho, se era a barriguinha, de onde era. O importante era comer o torresmo. E eu estava muito ansiosa, e estava muito congelado. Mas eu gosto de cortar o tolcinho dessa forma. E coloquei meu esposo para picar esse tolcinho para mim. E disse para ele, ó, não quero pedaço grande, corte pedaço pequenininho. Porque é mais fácil de extrair a gordura. E assim ele fez, com todo carinho para mim. Tudo bem com vocês? Olha só. Eu estou aqui hoje fazendo torresmo. Como é que vocês fazem torresmo? Eu faço assim, ó. Pico torresmo, não lavo torcinho. Do jeito que está, eu pico. Depois, eu coloco numa panela com pingo de óleo, muito pouco. E coloco sal. Tempero somente com sal. Nada mais. E ele vai dar aquela primeira cozinhada, né? Aquela pré-fritada, vamos dizer assim. Ele vai ficar mole. Mesmo jeito. Ele vai dar aquela murchada bem boa. E aí, mas eu vou mostrar o processo para vocês. Esse é o primeiro processo. Então, eu piquei o torresmo. Ou, piquei o torcinho, a pele, né? Porque eu faço assim. Ah, tem gente que faz só da pele, da barriguinha. Né? Não. E eu não tenho disso, não. Principalmente quando o porco é mais novo. Não ligo para isso, não. Precisa ser pele mole, mais mole, né? Mas, enfim. Eu faço do que a gente tem na hora, né, gente? Essa é bem da verdade. Aí, eu dividi aqui nas panelas. Porque hoje eu comprei uma quantidadezinha maior. Eu não uso, eu não tenho hábito do óleo. O óleo eu só uso nesse caso, assim. Pingo só um pouquinho. Mas, eu vou usar mesmo só a banha do porco, tá? Que é bom demais. Então, essa é a primeira etapa. E ela vai fritando aqui. Não, é um processo mais lento. Ele não pode se fritar rápido, né? Não tapa a panela para não ficar dando água. Ele vai ficar aberto mesmo. Você pode fechar até um pouquinho. Tapar um pouquinho, assim. Né? E deixar aberto. Normalmente, a gente deixa aberto mesmo, tá? E aqui em cima disso aqui, eu só coloco um pouco de sal. Só um pouco mesmo para ajudar a conservar. Nada mais do que isso. Ele já está nessa etapa, gente. Ele está começando, ó, a fritar. E tem que ser bem lento mesmo, ó. Então, depois que ele fica mais ou menos desse jeito aqui, ó. Todo desse jeito aqui, mais ou menos. Eu tiro e guardo na mesma gordura. Aí, para fritar, para fritar, para pururucar, eu coloco óleo. Mas pode também colocar gordura. A própria banha. Porém, nunca fritar. Esse aqui que eu estou fazendo hoje, se eu tiver que pururucar ele hoje, ele não vai pururucar. Ele vai pururucar depois que ele esfriar, tá bom? Mas está desse jeito. Na hora que ficar pronto, eu mostro para vocês. Olha que coisa linda. Isso é bom demais. Sou apaixonada com isso. Ó. Muito bom, né? Aí, eu deixo sempre, ó, um pouquinho assim aberto. Vou abrir só para mostrar para vocês, porque eles podem estourar, né? E acaba queimando a gente. Mas, normalmente, quando tem um pouco d'água, é normal fazer isso. Então, é bom ele ficar bem sequinho, picar. Eu pico congelado e deixo descongelar. E depois que ele escorre bem, é que eu frico. Para ele não... Não ficar explodindo, como se tivesse água, tá bom? Olha como está ficando o nosso torresminho. Olha. Esse é o ponto que eu tiro do fogo. Para mim, está excelente. Então, como o meu fogão é a lenha, né? Então, eu vou afastar a panela. Para ele, se eu chegar logo aqui na... Eu deixo aqui logo no calor, só. Então, é bom tirar do fogo, porque ele já está bem moreninho, né? Normalmente, eu tiro mais claro. Mas, hoje, eu resolvi tirar mais moreninho. Mas, é assim que ele fica. Olha o outro. Que bonito também. E aí, eu fritei um para vocês verem. Não desse. De um que eu já tinha na geladeira. E aí, eu fritei um para vocês verem. E aí, eu fritei um para vocês verem. E aí, eu fritei um para vocês verem. Olha só, como ele fica sequinho. Bem sequinho mesmo. Eu acabei de tirar do fogo, olha. Muito gostoso. Levinho. Tá? Então, podem fazer sem susto, ó. Esses aqui, eu piquei menorzinho. Meu marido gosta dele maior, como aquele ali. Eu prefiro eles pequenininhos. Eu acho bem mais fácil de pururucar, né? Mas, pururuca também. Mas, normalmente, é assim. Quanto menos gordura ele tiver, mais rápido ele vai virar pururuca, tá, gente? Então, se vocês comprarem mais pelinha, é melhor. Eu, porque extraio a banha. Vamos dizer assim, a gordura. A banha não, a gordura. Olha só que bonito. Bem levinho. Muito gostoso, tá bom? Então, esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês que já se inscreveram em nosso canal. E aqueles que estão entrando agora, nosso muito obrigada. Curtam, compartilhem e aguardem até o próximo vídeo. Oi, mudei pra rosa. Deus abençoe vocês.